Como é que é pessoal? Eu sou Spartini, bem-vindos! Ora, hoje vamos fazer um jogo que eu já devia ter feito há não sei quantos meses A última vez que eu joguei FIFA foi em Dezembro Dezembro, meu Deus! Já foi há muito, muito, muito tempo E então temos que fazer agora aqui um jogo FIFA Entretanto está para chegar o novo FIFA Chega lá para Setembro, mais coisa, menos coisa E então, pronto, temos que fazer, né? Eu não acabei a porcaria da história do Hunter, né? Não sabemos ainda como é que está Eu sei que estamos ali, fácil de ver, né? Estamos aqui em primeiro lugar, falta-nos um jogo Eu vou por aqui avançar já para Madrid Vamos jogar contra o Espanhol Passa-se para conseguir ganhar, né? Se a gente ganhar o jogo Ou até só um empate, só um empate Ficamos à frente do Barcelona, né? Falta-nos um jogo, eu acho que só falta um jogo para acabar isto É para esqueci-me completamente Completamente Não sei se, entretanto, tive alguma porcaria para fazer no Black Desert Na altura Vamos por aqui jogar como Hunter Se tive alguma coisa para fazer no Black Desert na altura Mas esqueci-me completamente do nosso amigo Hunter Vamos lá aqui tentar Sei que estávamos a jogar muito bem Ali com o Griezmann Com o nosso amigo E que pena que não conseguiu aqui o campeonato do mundo Tenho muita pena dos gajos Por causa que gostava Gostava que eles tivessem ganho à França Foi uma pena, mas pronto Agora, quando é que eles vão ter outra oportunidade? Não sei, né? Não sei Não vai ser fácil Não vai ser fácil Vamos lá, vamos lá Eu e o Griezmann Agora aqui vamos chegar Sangre a estes quebrou Eu já não me lembro sequer dos botões Isso Dá lá, dá lá na linha Dá lá na linha Ah, Griezmann Vai, 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 vai Que lindo Vai, vai, vai Eu baixei um bocadinho isto Está muito alto Vai cá em cima dos gajos Vamos ganhar isto Vamos ganhar isto O que é que é isso? O que é isso? Oi, oi Não é que eu estou Aí na linha, pá Bebeza, ganha a cabeça Boa Tem algum potencial neste movimento Agora, pode-lhe levá-los? Ah, ca merda Pressiona, pressiona, pressiona os gajos Conseguimos Ei, é falta Mal timing O cara a fazer que foi mal timing Então o gajos deu-me uma cacetada Ganhou, ganhou Mora, 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 mora Mora, mora, mora Mora, mora, mora Mora, mora, mora Mora, mora Mora, mora Mora, mora Mora, mora Mora, mora Correia Ok Griezmann Ok Pum Caraças A merda Ora, pressiona aí Griezmann, pressiona em cima Ui, ui que é nossa, ui que é nossa Já está, já está Oh, que estúpido Pressiona o gajos Ui, estou a fazer coisas mal timing Por acaso não foi Pressiona, 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 não deixe A gente só precisa do impacto Mas o pequeno é vitó Uuuuuh Nada, não foi nada, não foi nada Isto é muito tempo, é muito tempo sem trens Muito tempo sem trens E depois acaba dado nesta merda Já podia ter marcado um boleto Ah, palinha, palinha Aqui eu Boa, boa Bora, bora Isso Bom, eles estão em uma boa posição aqui E aqui eles estão Ah, caralha, vocês não veste calcanhar para o Griezmann Já estava lá no meio Toma, 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 toma É Alex Hunter Oh, caralha Darga-me cabrão E aí, o gajo não me larga Bom, a segurança defensiva Aí, ele cortou isso bem, 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 Red Ui Pressione, pressione Ah, que merda Viz mal o timing Já não vejo como é que se pede a bola, pá Já não vejo como é que se pede a bola, pá Já não vejo lá no Y Pérez Ganhou, ganhou Pera, pera Tem que ter calma, também não vou tirar à toa, né Ok, no Y Isso Agora Hunter Dá na linha, dá na linha Já foi Não foi nada Oi, Griezmann Tá fora de jogo, pá Partiste cedo demais Ele é que passou a estar demais, pá Não viu que partiste cedo demais Ele nunca partiste cedo demais Ora, ora, pressione Ganha a bola, ganha a bola Ganha a bola, linda, linda bola Aqui, Griezmann Problema para os defendentes Carrasco Foi lá em cima, foi lá em cima Carrasco Ui Que merda Diz a geneira Brinca, 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 brinca Aqui, brinca Que eu conto uma história Estou a estar com muita força, pá Eu não tenho aquela sensibilidade Maravilhosa Está aqui eu Ui, já está, já está Ah, pouca força, pá E no sentido oposto à bola Ai, cabrão, hein E eu me roubando a bola Bora, bora Olha ali Pumba Caramba Ok, tá boa, tá boa, tá boa Muito boa Lá que eu, lá que eu Lá que eu Ih, ih Caramba, eu não consegui Caramba, precisava de virar Está fugido o gajo, pá Não está mal, é Só fizemos de empate Bim Mas eu preciso marcar Senão eu não estou Sossegadinho até o final do jogo, caralho Precises melhor a tua precisão Joga como avançado Não é só marcar golos Eu sei, eu sei Eu estou a jogar Eu estou a fazer isso, pá Estou a fazer isso, pá Estou a fazer a bola rodar Estou aqui E jogar Olha aqui, eu Vês, vês Estou a fazer um passo De merda, mas Isso, roda a bola, roda a bola, roda a bola Rola a bola Rola a bola redondinha Ok, ok Vamos a jogar bem Põe aqui na frente Aqui na frente Ganha, ganha Olha eu Fui Cá merda, fez o meu passo na desmarcação Em vez de Ah, caralho Vai, mara, mara, mara Pociona Nada, assim não dá Assim não dá Assim não dá Ah, dá, dá na frente Olha ali sozinho Jimenez Jimenez Ia vir ao jogo Olha aí, olha aí O Griezmann O Griezmann Sério Isso é um bom movimento para aqui Tata, não é que isso Agora foi pouca força Olha o que p*** do cara Cara, se experimentou Tá com muita força Agora com pouca força Aí, é um gol certo Pá Dá na linha Olha ali Ah, desculpa Oi Pumba Outra vez a defender Pá Vai lá, vai lá Já estamos Estamos a ameaçar Ah, caralho Caraças, Griezmann Era um toque para o outro lado Vai, pressiona Pressiona, pressiona Não deixa, não deixa Não podem jogar Não podem jogar, hein É É É É Bem 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 Porque eu tenho que esse Muitos Põe lá Põe lá Põe lá Põe lá Põe lá Nossa é nossa é nossa taxa assim E se esse se esse se esse na lei Põe Põe a carreira Sao Põe Bora, bora, bora 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 Põe Põe Caralho Como é que é possível para não consigo marcar porcaria de um golo? Diz Mister, o que que és que o faça? Alves 7.7 e um golo, oh caraças! Oh e o Mister vai ficar tisto comigo, não fica tisto Mister! Ai larga-me, ai é serio olha ali o gajo! F***! Estava a me agarrar pah! Filho de uma ganda égua! Eu queria desmarcar e ela agarrar-me! É no Griezmann! Já foi! Não foi nada! Pressiona, pressiona, pressiona! Não deixe os gajos jogar! Não deixe, não deixe! Eles ainda vão aí e enganam-se e põem a bola na nossa baliza! Risco ser substituído? Mas tu estás parvo! O teu melhor jogador que é esse! Olha-me ali! Olha-me ali! Caracias! Ui! Bora, 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 bora! Ui! Vamos ganhar o jogo, ah! Simular o resto! Vamos ver, vamos aí simular o resto! Uuuu! Como é que foi? Como é que foi? Oi, santa! Ok! Quanta coisas boas! Quanta coisas boas! Zero-zero! Zero-zero! Somos os campeões! Somos os campeões! Hum! Hum! Não havia mais jogos para não! Acho que não havia mais jogos! Estamos ali! Mais um ponto com o Barcelona! Não consegue quebrar a igualdade! Ah! Falhei bem da goza! Impacto espanhol! Não conseguiu resolver! Chegar ao lado, trouxe o melhor jogador! Ah! Para o rapaz vencer tanto! Aquele impacto tem que ser frustrante! Ah! Ah! Não gostei nada deste impacto! Tu e Griezmann estão a arrasar! Tu e Griezmann são bons companheiros! Ok! A parceria com o Alexandre! Continua sem filho! Fantástico! Mas temos que marcar! Ok! Foco! Onde é? De treino! Treino! Preciso! Treino! Muito treino! Isto está-me a falhar! Podia ter marcado tantos gols! Bem Dini! Vamos começar o treino! Ah! Cenários atacantes! O que é que temos que fazer? Derrubas os adversários! Marca os gols conseguires neste exercício encenado! Ok! Marcar gols! É mesmo isso que eu preciso! É mesmo isso que eu preciso! Toma! Tenho que estar com mais força! Oi! Quem é que são os meus? Vamos! Toma! Caraças! Falhamos! Merda! Toma! Oh! Grande passe! Grande espetáculo! Primeiro! Bora Griezmann! Ah não! É o Correias! Ui! Fora! Não consigo! Estou muito a mal no... Ah! Ah! Tu consegues homem! Não consegues nada! Oh! Chapéu! Está bem! Tchuuu! Tchuuu! Que que tão mal pá! Temos de fazer isto outra vez! Repetir! Temos ainda a oportunidade! Só consegui marcar o primeiro! Não é? Fuuu! Mais! Paga! Boa! Que estúpido! Ah! Assim é difícil pá! Oh! Oi! Oi! Cala merda Falhei na beleza Já foi Já foi Não entrou como Come on Estamos 3 para 2 Sério Sério Cala merda Vou ter que repetir isto outra vez Mais uma vez Boa Toma lá dentro Vai Isto assim está bem Ui são tantos Ainda está aí Ainda está aí Fora de jogo Também conta aqui Toma Toma Quase passava Ui o que é isto Enganei mas também já conseguimos ali o excelente Não interessa Olha um gol daqui já Caraças É mesmo isso É mesmo isso que eu tenho que fazer Treinar Ô então Que mal passa Hunter Sério Com 3 jogadores Não interessa Conseguimos o A Bora O que é que é seguir Desempenho de volleys Para o máximo Para o máximo gols possível Contra a guarda-redes Remata em volei Acertar nos ovos adquiridos Remata em volei É aquele primeiro Não é Oh que a merda Bora 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 Não há de ser nada Pumba Volley Boa 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 Sempre que a canela Boa I Ao poste Fizeste o mais difícil Sertar no poste No guarda-redes Que estúpido Boa Vai 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 Toma Já está lá dentro Espetáculo Espetáculo Estamos a ganhar a perícia Boa Mais um bocadinho Mais um bocadinho Toma Espetáculo Ainda conseguimos mais um Ainda conseguimos mais um Bem jogado Muito bem Ok Ainda vamos ter mais jogos Eu não quero Que esse campeão Ok Avançar Treinamos bem Ali na finalização Mais uns pontinhos Fórmula simples Obrigado pelo esforço de hoje Muito bem Ora Diz para mim Ainda temos um Com um gote Quer dizer que temos que ganhar Não é Isto está tão difícil Mencionou-me O que é que mencionou Você deve ter visto isto mais Ainda por cima Ainda é para pressão Num guespe Nem se feche Man Ok Temos que ganhar o getaf Para nos matermos à frente Senão estamos Lichados Vamos lá Vamos lá fazer mais um joguito Como é que isto está Pois Temos que Temos mesmo que dar ali No litro Senão Vamos disto para melhor Ok Ok Agora treinámos A finalização Temos um monstro Na finalização Vamos a isso La Liga Santander La Liga Santander Ok Vamos embora Oh Este já estou Vá porrada Pá Oi Boa boa Bem jogado Bem jogado Vá Mas precisamos marcar Marcar logo Sem potes O que é isto Alguém ganha a bola Bem longe do gol Bem longe do gol Ah Pressiona Pressiona Ganhou Oh caralho Vocês não ganhaste Estou eu aqui à frente Bora Bora A sério Mas solta Para quem Para quem E não Estou lesionado Levanta 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 Não parei a bola Faz conta Isso 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 Levanta Levanta Amigo Estou lesionado Estou lesionado Ainda vou sair Queres ver Que era um golaço Passa a lesão Passa a lesão Vai Está tudo bem Tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Tu não tens nada Não utilizamos agora Caraças É um golaço para o Villareal É um golaço para o Villareal Foi escolhido por Nicola Sanzoni A primeira vez Estou lento para caraças 40 minutos Fiz nada Fiz nada Ah já estou bom Estou bom Estou bom Bora 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 Está na linha Isso 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 Toma Está aí Está aí Está ali pelo bloquinho Da agulha Ah Toma o passo O que é isso Ah E aí Ficando com a bola Pressionem Pá Boa Bora Bora Está aí Está aí na linha Oh caralho A sério Não passa Ninguém passa a bola Porquê Pá Preciso de ir marcar um golinho Vem ganho Vem ganho Vem ganho Passa a bola Dá na frente Anda lá Vai aí Com o gajo Vá Faz rodar a bola Faz rodar a bola Isso Isso Jimenez Caraças Tem que pedir a bola Senão o gajo não passa Já foi Ai Quero um grande passo Preciso de melhorar Entendimento com o Griezmann Porquê queriam melhor Que isto Isso é uma desmarcação Do caraças Joga Joga Que isso Dá ali Olha aqui Vá Passa mais a merda da bola Vocês estão a Estão a chatear Já Progresso com este ataque Ai Griezmann Não percas a bola Assim Meu Deus Anda Pissona Pissona Está na linha Ui Caraças Griezmann Era a lote Calcanhar Pá E It might mean They have to change Halfway through this match Caracas Precisamos de ganhar Por favor Eu quero ser campeão Eles têm a bola Deixa a bola Corta Merda Canto Fuz Ganha a bola Também está bom Também está bom Não está nada bom Pensei que o gajo É que tinha dado para fora Isso é minha Caraca Caraca Como é que não fiquei com a bola A sério Tanto tempo Olha aqui Dá-me a bola Alex Hunter Mas de repente Poderiam estar no contra-ataque Ui Que merda Que mal passo Pois era só o Griezmann Dar Ui Outra vez Deixa, deixa Isso é nosso Olha agora Agora deu uma bola Por aqui Griezmann Escute de ênfase O golpe está Caraca Bateu na cabeça Cabeçudo Cabrão Quase marcávamos Precisamos melhorar Senão vamos sair outra vez Vamos, vamos Não estamos a jogar A ponta de um porno 6.6 6.6 Ok, ok Vamos lá Agora é que a gente Vai lhe dar forte e feio Que que foi Temos a bola A bola está Nosso poder Daí, daí Olha aí Outro lado Que isso É tão, é tão Corta Bora, bora Bora, bora Corta a bola Não, deixa Jogar aí Não, deixa Jogar aí Não brinque Com esta merda Se precisar Eu estou aqui À frente Vá Isso Põe na linha Põe na linha Isso A sério Poda Ninguém tira Ninguém Pressiona Pressiona Ai, caralho O que é que foi Fora de jogo Outra vez Mas aquele gajo Está sempre fora de jogo Também Saia daí Oh cabrão Mas o mamas Neste Vai ser trazido Para o jogo Opa Ficam tantos gajos Ali à frente Vai-me fazer A porcaria De um passo Lá para cima Saúl Saúl Não levamos A merda De um golo Pressiona 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 Ui, ui, ui Tira, tira Tira a bola Dito Foda Que susto Anda lá Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha Risto Risto de ser substituído Pois estou Estou jogando um caraças Pira 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 Põe lá na frente Isso Hunter Isso Bora Hunter Bora Hunter Segundo posto Caroças Ui, que mal passo Que mal passo Estes gajos Um pouco da cabeça Foda Este gajos Dão comigo É um doido Vou ser substituído Estou a ver Estou, eu já vi Já vi Estou a ser substituído Não, ainda não Onde é que eu estou? Estou aqui O que é que eu estou a fazer Ali na defesa? Ai, 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 ai A merda Merda Oi Merda Puta Bora, bora Bora, bora, bora Bora pra frente Bora, bora, vai, vai Vira mais jogo Vira mais jogo Vira mais jogo Ai, 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 golo, golo Goool Caraças Não fui eu com a câmera Não fui fora de jogo Para não partir A esta merda Por que é que eles estão a correr assim? Ah, estava a ver Ih, era um passo Como é que é que o cabrão Não cortou Fui substituído Merda Mas, ah, merda não Estamos a ganhar Estamos a ganhar Não está mal O que interessa a equipa, hein? O que interessa a equipa Simular Simular Vocês ganham essa merda, hein? Vocês ganham essa merda Por favor Ganham essa merda Toma, caraças Como é que estamos? Eles andam ali atrás da gente Vamos ver aqui o tempo Ok, ainda dá para fazer Vamos fazer mais um Vitória Get off Partiu de admissão Muito bem Vamos avançar Fogo de treino Vamos fazer aqui o fogo de treino Que é a pista de salvar Estamos ali Ixi, risco, pá Um pontinho só Um pontinho só É muito difícil Vamos lá, o que é que é isto? Uh, coloca a bola no balde Ah, está a dizer Não ainda não fiz nada destes Oi Nice Vamos ganhar o Griezmann Ui Ai, que merda Ixi, toma a alpa O que é isto? Eu sei que é força Força Lá dentro Caraças Já está, já está Já está Boa Oi Oi, perfeito Oh Ih, não entrou Ui, ui Não entrou em nada Tá Tá, boa Quanto é que está Quanto é que está os pontos? 6 mil O Griezmann não tem nada Ou, ou, aquilo é o meu? Boa 800 Dá-lhe, dá-lhe Boa Oi Estamos a perder a isso, né? Ou não Não sei qual é o meu Deixa ver 8 mil Será que este é o meu? Não consegui Oi Eu não fiz pontos Ai, eu vou estar a subir É o Griezmann para ganhar isto Oh, não Não faz mal Que se é porra Não quer Não, 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 não Ok, marcação Desafio Derruba o teu adversário Correndo todos os portões Antes dele Ok Vamos correr mais com o Griezmann Ui 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 Ha, ha, ha Boa Aí depois é levar a bola Caraças Cá a bola Ui Já tá Já foste Ok Ui Não Já foste Boa Boa Hunter Oh, não Taca a bola Ui Caraças Dei-lhe a bola Que a merda Estúpido Ah, não foi O que, o que Cá Minha, minha, minha Ah, não fiz nada Não foi falta Que a grande Porcaria Ah, bola é minha Bola é minha Pois é Pois é Já foste Não foste nada Ha Estúpido Tem que ter cuidado Com os pontos Tem que pôr coxinhos Já fui Toma Já que vou Boa Continuar Fizemos um F1A Não está mal Não está nada mal Ok Avançar Vimos ali o que é no controle Fixo, fixo Well done Ora, só ver aqui As publicações Vamos ver Para festejar Vamos para a divisão Está bem Está bem Ok Ok pessoal Vamos chegar por aqui Deve falta muito pouco Opa, eu não consigo ver A merda dos jogos Porquê Será que é onde A gente já tinha visto Qualquer coisa disso Era ver aí um Um sítio Que coisa que a gente via Não era Taça resultados Resultados Ora, o próximo jogo 20 de maio Deve ter acabado Isto Acaba sempre aqui Nesta altura Vamos jogar ainda Contra o Betis Não sei Vamos ver Olha É o que for É o que for Temos aqui Parcer de ataque Personalização Atribus Não temos assim Mais nada Ok pessoal Vamos ficar por aqui Eu vou tentar fazer Outro rapidamente Que é para ver Se acabamos isto Já que entretanto Falta um mês e meio Mais ou menos Dois meses Para chegar O novo FIFA Mas certamente Vou acabar isto Sei lá Mais uma semana Se calhar Isto não deve Não deve ser muitos jogos Apesar de que eu só Tenho colocado Dois jogos por semana Mas isto não deve Não devem faltar muitos Portanto vamos dar aqui Speed a isto Tentar fazer dois jogos Por vídeo Que é para acelerar Aqui um pouco O processo E pronto Hoje é tudo Enquanto a vocês Vejo-vos No próximo vídeo Tchau